Quando seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já fui nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar e na sua meninice ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai é o meu orgulho. Olha aí, olha aí, é o meu orgulho, olha aí, ai é o meu orgulho. Olha aí, olha aí, olha aí, é o meu orgulho. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aplausos Barracão de zinco Sem telhado Sem pintura Lá no morro Barracão É bangalô Lá não existe Felicidade De arranha céu Pois quem mora Lá no morro Já vive Pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Alvorecer Sinfonia De partais Anunciando Para noitecer E o morro inteiro No fim do dia Rezo uma prece Ave Maria E o morro inteiro No fim do dia Rezo uma prece Ave Maria 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 Obrigado.